A minha opinião é que é importante, eu acho que vai ser um grande avanço para a cidade, mas é o que eu falei aqui, eu gostaria que ela estivesse inserida dentro de outros contextos de composição da segurança pública. Eu acho que a sociedade tem que discutir como é a guarda vai se inserir na segurança pública agora e no futuro. E dentro disso a gente tem que colocar outros órgãos, outras discussões, outros mecanismos que estão sendo criados para a gente trabalhar melhor. O que o Major acabou de falar é o que a gente visa é uma polícia integrada com a polícia militar, quer dizer, dando um apoio à polícia que ela tem essa necessidade pelo número baixo de contingentes que tem. Então essa sessão especial aqui é o primeiro passo, como o procurador falou, o prefeito vai se empenhar conjuntamente com a Câmara de Vereadores aqui para implementar que recursos tem e aí o município vai entrar com 10% do total, eu acredito que vai viabilizar com certeza. Bem, nós estamos acreditando nisso desde 2009, nós estamos acreditando na importância da implantação da guarda municipal em Vitória da Conquista. E nós estamos nessa esperança que o prefeito Guilherme Menezes, o mais rápido possível, implante-se a guarda municipal porque vai trazer benefícios extraordinários para a nossa cidade. Esse é o segundo passo que foi dado aqui pela Câmara Municipal. O vereador Gilzete, em 2009, já tinha puxado esse movimento para que a gente viesse implantar a guarda municipal. Sabemos que a guarda municipal tem seus poderes limitados, mas a sociedade precisa se levantar para esse tema tão importante que é a questão da segurança pública do nosso município. Hoje, a sociedade toda está vulnerável e nós precisamos criar alternativas de segurança para ajudar o Estado na sua segurança pública que já é implantada em nosso município. E a prefeitura municipal precisa acordar para isso, valorizar essa iniciativa do Legislativo Municipal através dos vereadores Gilzete e Cícero para que possa chegar até a comunidade, porque até agora a gente não tem visto chegar para a comunidade, a guarda municipal que já existe no nosso município. A importância foi boa para o conhecimento de pessoas que estão engajadas na segurança, como o Major Anselmo, os Gideões, os treinamentos de Gideões, também o Comércio. O Comércio também e a implantação do Guarda Municipal a gente vai fazer uma comissão, a partir da manhã vamos fazer uma comissão para entregar ao prefeito Guilherme Menezes para ver qual a solução que pode tomar para a implantação do Guarda Municipal.